Fala meu povo, beleza? Tranquilo? Bom, hoje a gente vai estar desenhando uma concha, né? Eu tô fazendo meio que um tema mar, aí tô fazendo de tudo que tem ali, que tem a ver com a questão mar, então, resolvi fazer uma concha aqui, nunca desenhei uma concha, então vou lá, vamos fazer a concha aqui pra ver como é que fica, tá? Aí eu vou mostrar o passo a passo pra vocês como é que eu faço, do esboço até o resultado final, que é com caneta nanquim, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí o procedimento, beleza? Aproveita, curte, compartilha e se inscreve no canal, que é muito importante, beleza? Vamos desenhar, é nóis! Bom, vamos lá. Fazer o desenho dessa concha, né? Meio que aleatório, né? Como eu tava num tema aí, no esquete de mar e oceano e tal, daí eu resolvi fazer uma concha, né? Não é só composto de peixes e afins, né? Então tem concha e tal, então eu falei, ah, poxa, como eu nunca desenhei também uma concha, quer dizer, já desenhei sim, teve uma vez que eu fui num aquário do rio lá, aí eu tava com meu sketch e fiquei rabiscando lá, então eu desenhei bastante concha, mas não sei onde é que tá esse desenho. Deve estar aqui nos outros sketchs. Bom, aí eu vou definindo, olha lá, com lápis, tudo certinho, pá... E vem definindo a parte de dentro ali, né? Lembrando que eu tô com a referência, né? Não tô tirando da cabeça, não. Se eu fosse fazer uma concha de cabeça, pelo que eu conheço do que tem na minha mente, não teria muita resolução, não, o desenho aí. O resultado final não seria muito bom. Então eu vim fazendo aí com a referência que tá no computador, né? E por aí vai, ó, pá... Aí eu já entro com a caneta, pá... Já venho meio que definindo, né? Já venho passando, né? E como eu falei da outra vez, existe a possibilidade de erro, mas é um risco de tudo na vida, né? Qualquer coisa que você for fazer, existe a probabilidade de errar, ó. Então aí é a caneta, pá, direto no que eu já esbocei, né? Ó, venho contornando a parte externa, né? Ó, a parte onde tem a cavidade da concha. Já tem uns detalhezinhos ali, você viu o que eu fiz? Ahn... Ele tem meio que essa parte externa aí, que dá um volume, né? Bom, e eu venho... Daí eu venho fazendo essas linhas aí, né? Que traz uma sensação de... Como posso dizer, de volume, né? Como você vem fazendo a sombra ali e essas linhas, você acaba trazendo um pouco do volume, né? Você vê que já vem ganhando ali um formato cônico, né? E por aí vai, ó. Pã... Bom, essa sombra aí, esse... Esse rabiscão aí, esses rabiscos pretos, né? Que eu venho fazendo. Costumo chamar de rachura, né? Eu venho seguindo conforme na referência, né? Então, onde tem sombra, aí eu venho e coloco as rachuras ali, né? No caso ali, ó. Tá vendo? Pã... Onde é branco é... Onde eu deixo em branco... Basicamente é onde pega a luz na imagem, né? Da foto de referência que eu usei. Então, eu vou fazendo essa brincadeira de rachuras e tal, né? Se fosse a lápis, eu trocaria por sombra, né? Ficaria tipo... Por exemplo, eu poderia fazer nesse padrão que eu fiz, né? Com lápis e tal. E depois entraria com esfuminho, né? Que daí o esfuminho, pra quem não sabe, ele é... Ele é um... Ele parece um lápis, só que ele é feito de papel. É uma espécie de papel aquilo ali. Não sei se tem um nome específico pro material. Mas, basicamente, é como se fosse um papel bem enroladinho mesmo. E ele acaba tendo umas pontas. Então, ele fica tipo... Ele fica parecendo um lápis mesmo, né? Aí, você consegue esfumaçar, né? Notou que o nome é esfuminho, né? De esfumaçar. Aí, você vem esfumaçando. Aí, ele fica aquele tom suave. Que acaba se aproximando com o efeito do real, né? Porque no real não tem linhas, né? Quando você vê uma imagem mesmo, você não vê linhas, né? É tudo luz e sombra, basicamente. Aí, é uma outra proposta. Que eu tô trabalhando com linhas e tal. Então, já... Quando você faz esse tipo de trabalho, você já começa a entrar numa... Como eu posso dizer? Numa linha de interpretação, né? Acaba sendo a sua interpretação diante daquela imagem que você tá vendo. Quando você passa a fazer o retrato mesmo, você consegue tá fazendo uma interpretação. Mas, eu acredito, no meu ponto de vista, que é muito mais... Você precisa fazer o que realmente tá vendo, né? O que tá na imagem, você precisa realmente reproduzir. Bom, e aí, eu vou rachurando ali, tá? Pra ganhar volume, né? Ali, pinto de preto, faço uma marcação. Nas bordas. E vai batendo algumas dúvidas, né, pessoal? É... É meio que natural, né? Às vezes, o pessoal fala, nossa, mas sabe exatamente o que vai fazer. Não, a gente vai testando ali, né? Isso eu tô falando no meu caso, né? Mesmo com a imagem e tal, de referência, eu vejo onde se aplica a luz e sombra ali. Faço uma marcação, mas é tudo... Você faz e depois vê o efeito. Não adianta. Ó, já deu um volume bem legal. Essa é a parte interna, né? É... Na referência, é como se estivesse batendo uma luz aí. Tem suas marcas de claro escuro, né? Tem uma sombra, mas não é uma sombra tão pesada. Não é aquela sombra escura, né? Agora eu tô vendo aí, poderia ser uma sombra bem escura, né? Como é a parte onde é a entrada, né? Seria basicamente um buraco dentro da concha, né? Era pra ser bem escura, né? Mas não, me parece que vem uma luz de algum outro ponto que ela fica mais suave. Eu trabalhei dessa maneira, né? Até troquei a caneta, né? É uma caneta mais fina essa daí. Aí eu já tô chegando no final aí, basicamente. Tá? Pra quem ainda não curtiu, aproveita, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tá? Esse é o resultado final. Beleza? Pra quem ficou até aqui, agradeço, né? Por terem a paciência de assistir até o final. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.